Ela brotou no setor pra ficar comigo, roubei o coração dela com o meu estilo de bandida Ela brotou no setor pra ficar comigo, roubei o coração dela com o meu estilo de bandida Mas olha ela, olha ela, passando aqui na minha favela Toda lindinha, toda princesinha, tá de maquinha com a cara de cera No fone ela escuta o zafar e o K.R. o queridinho dela Matadinho, o balezinho vai rolar e ela vai brotar com as amigas dela Empinadinha, empinadinha, gata demais, eu mordei o que gracinha Cara de santa mente de bandida, mas só na idade que ela é novinha Olha como ela vem, toda toda ela vem, essa novinha tá demais, tá de parabéns Vem jogando, vem jogando essa botinha, vai vem jogando, vem jogando essa botinha, vem Vem jogando, vem jogando pro K.R., vai vai, vem jogando, vem jogando, botafá, vem, vem Tá sentando bem, tá sentando bem, no seu aniversário, não mata de parabéns Vem jogando, vem jogando pro K.R., vai vai, vem jogando, vem jogando, botafá, vem, vem Tá sentando bem, tá sentando bem, no seu aniversário, não mata de parabéns Oi, ela vem da divisa dos alemão, doida pra jogar o bucetão Pro ataque o morro tá lindo, atravessa a divisa e o taco Tão vem jogando o bucetão Tão vem jogando o bucetão Tão vem jogando o bucetão Ela brotou no setor pra ficar comigo Roubei o coração dela com o meu estilo de bandida Ela brotou no setor pra ficar comigo Roubei o coração dela com o meu estilo de bandida Mas olha ela, olha ela, passando aqui na minha favela Toda lindinha, toda princesinha, tá de maquinha com a cara de serra No fone ela escuta o zafar e o KR, o queridinho delas Matadinho, o balizinho vai rolar e ela vai brotar com as amigas dela Empinadinha, empinadinha, gata demais, amor deu que gracinha Cara de santa mente de bandida, mas só na idade que ela é novinha Olha como ela vem, toda toda ela vem, essa novinha tá demais, tá de parabéns Vem jogando, vem jogando essa butinha Tá sentando bem, tá sentando bem No seu aniversário, não manda de parabéns Oi, ela vem da divisa dos alemão Doida pra jogar o bucetão Pro ataque o morro tá lindo Atravessa a divisa e o tacu Tão bem jogado, bucetão 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 Bicho batida de trem com carro forte É Só pra casa Vai cá, R, chama pra escuta Chama as puta pra campo grande